Graça e paz amados de Deus, você está no seu nosso ponte teológico, estamos aí para mais um review desta obra sensacional da editora Paulinas, da série maior, Entre o Céu e a Terra. Comentário, o Sermão da Montanha é Mateus 5, 6 e 7, da editora Paulinas, certo? Uma obra com aproximadamente 330 páginas, muito interessante para você que se interessa por estudos, né? No Sermão do Monte, o autor é o Franz Zeilinger, alemão Franz Zeilinger. E quem foi ele? Ele está aqui, é professor, ele está vivo, não foi não, ainda é professor de estudos bíblicos neotestamentais na Universidade de Kranst, Áustria, possivelmente pode ser também austríaco, os nomes são muito próximos, muito parecidos. E é isso aí, queridos, você que está aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo, sou pastor André São Poço, estamos aqui nas internets compartilhando conhecimento, tenho certeza que você vai se interessar por esta obra, hein? E você não é inscrito no canal ainda não? Se inscreva aqui no canal, isso, ative o sininho da notificação, dê uma olhadinha na nossa playlist, tem muita coisa boa lá, cursos, vídeo-aulas para você ser edificado, tá certo? Dê o seu like, compartilhe este review, né? Este vídeo aí nos seus grupinhos do WhatsApp, Facebook, manda para alguma pessoa que você sabe que se interessa por obras teológicas, tá certo? E eu vou mostrar para você aqui o sumário, né? Então, antes de mostrar o sumário, eu vou ler um trecho aqui interessante, ó, sinopse, ó. O Sermão da Montanha, primeiro, o grande discurso de Jesus no Evangelho de Mateus, não é um sermão ou discurso em sentido próprio, mas sim uma coletana de ditos de Jesus, entre outros, as bem-aventuranças, as desditas, antíteses acerca de temas diversos. Seu interesse é especificamente religioso. Deus é o Pai de Jesus Cristo, que conhece nossos problemas e necessidades antes que nos manifestemos, que garante a vida aos bons e aos maus, etc. Contudo, o Sermão da Montanha mostra também um Jesus que, em liberdade divina, indica os caminhos correspondentes ao desígnio salvífico de Deus presente nos escritos véteros testamentários, como a orientação que abrange todo o fazer cristão. O duplo mandamento do amor, amor a Deus e amor ao próximo, garante a chave para a compreensão do discurso sobre a montanha, pois desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas, de Mateus 22, 40. E aí, na parte B aqui, ó. O presente livro remonta a aulas sobre o Sermão da Montanha ministradas na Faculdade Católica de Teologia da Universidade de Grans, Áustria. Por esse motivo, traz a roupagem de um estúdio exegético, o qual deve conduzir os leitores a um manusia mais intenso dos textos do Sermão da Montanha. O título, Entre o Céu e a Terra, alude ao conteúdo simbólico da montanha anônima sobre a qual Mateus situa o ensinamento de Jesus. A montanha funciona como ponto de contato entre o céu e a terra, ou seja, como lugar no qual o mundo divino encontra o mundo terrestre. Portanto, ao final, é o Jesus glorioso que aqui e agora ensina, cura e envia os que acreditam pelo mundo. Ao tornar o Sermão da Montanha acessível não só aos estudantes, mas também às pessoas que desejam buscar a Deus e o mais profundo sentido de suas vidas, este livro oferece, estimula e ajuda para que todos possam pensar, rezar, no caso aqui no contexto católico, e agir conforme o ensinamento de Jesus. Então, é uma obra exegética, acadêmica, meus nobres. Vou mostrar o sumário para você. Só lembrando você, se você que deseja fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, da Família Point, deseja tornar-se apoiador deste canal, nós temos aqui embaixo nos comentários o link do Apoia-se a partir de R$5, R$5, R$10, R$15, R$20, dentro das suas posses, você vai estar abençoando. Olha só a coleção BB História, ele coloca aqui, essas séries aqui, quais são as obras, os títulos lançados pela série maior, está vendo? Então, como eu estava falando, se você se tornar nosso apoiador, mensalmente, vamos colocar você no nosso grupo de WhatsApp, está certo? E quando nós alcançarmos a meta financeira que você vai ver lá na plataforma do Apoia-se, nós vamos começar a sortear livro de teologias para os patronos, os apoiadores deste ministério, deste canal, está certo? Vamos mostrar aqui o sumário, tem as questões prévias, pelo menos até a página 31, ele vai falar sobre Mateus e seus leitores, Mateus e o discurso de Jesus, Mateus e a retórica, Mateus e as fontes literárias, aí vem a introdução, o prólogo, a abertura, depois vem os textos propriamente ditos, justiça em relação às pessoas, a Dutéria vai falar sobre matar e reconciliar a autenticidade diante de Deus e diante das pessoas, renúncia violência e amor ao inimigo, chamada a perfeição, mais de 330 páginas, pessoal, o tema, beneficência e oração em jejum, assim de vez de rezar, sempre como é uma edição católica que se coloca em rezar e não orar, justiça no dia a dia, evangelho das preocupações, julgado de moestade, desperdício de sagrado, poder da oração, usou a oração aqui, síntese, discurso conclusivo, falsos profetas e comportamento falso, Mateus 7, questões e problemas, aqui o problema interior, a questão do objetivo do discurso, o grande mandamento, as reações da multidão, então é do capítulo 5 ao 7, esse estudo exegético, e aí eu separei aqui um trecho aqui, para você sentir o nível, o nível desta obra, como ele escreve, certo, então vamos lá, vamos analisar, o que diz aqui, o prólogo do ensinamento sobre a montanha compõe-se das conhecidas oito bem-aventuranças e de outra nona formulada diferentemente, capítulo 5 verso 11 ao 12, os oito primeiros macaraísmos, macarísmos, melhor dizendo, o que significa esse termo, macarísmos, porque a palavra bem-aventurado no grego é macários, então veja, o cara já tem que ter uma noção de grego, senão você vai saber, o que que está falando, macarísmos, o que que é isso, então macarísmos refere às oito bem-aventuranças, os oito primeiros macarísmos apresentam-se como sentenças construídas de forma igual, as quais consistem em uma frase nominal e uma frase de fundamentação na terceira pessoa, elas correspondem ao gênero das bem-aventuranças muito usado no atê, são frequentemente encontradas na literatura sapiencial e na maioria das vezes servem para elogiar o bom comportamento humano, mediante o que o seu caráter didático refere-se de muitas maneiras à conduta de vida, sua validade universalmente reconhecida é sublinhada não por último, mediante o uso da terceira pessoa, em contrapartida, a nona meia-aventurança versículo 12 foi mantida no estilo de prosa e interpela diretamente os destinatários usando a segunda pessoa do plural, ela é formada por dois períodos, a trimembre bem-aventurança dos interpelados e de um convite à alegria, que é fundamentado por uma promessa de recompensa e pelo recurso à sorte dos antigos profetas, verso 12 no antigo testamento tais macarismos, bem como invectivas, são típicos do ambiente profético a alusão do destino dos profetas no versículo 12 corresponde nesse sentido ao gênero e se refere obviamente à situação vexatória dos destinatários, com relação ao esquema das oito primeiras vêm-aventuranças deve-se observar que a fundamentação da primeira é literalmente semelhante à das oitavas e tem por sujeito a ideia motora do reino dos céus, tem-se então uma moldura para o restante dos macarismos, a segunda ideia motriz, a justiça em compensação encontra-se enfatizada no final da oração principal da quarta e da oitava bem-aventurança pode-se portanto supor que os oito macarismos se articulam em duas estrofes quádruplas as motivações das seis a bem-aventuranças e molduradas são formuladas sempre futuristicamente a terceira e a sexta argumentações usam no caso a forma ativa, as demais a passiva na primeira estrofe a terceira bem-aventurança acham sempre no último lugar na segunda estrofe a sexta bem-aventurança encontra-se no segundo lugar de modo que além disso delenia-se uma espécie de disposição concêntrica uma olhada em Lucas 6.20 ao versículo 23 mostra que uma parte dos macarismos remonta à fonte dos ditos veja, então ele segue aí uma linha bastante acadêmica analisando a questão das fontes dos ditos de Jesus, Jesus portanto para a academia e para esse estudioso Jesus não teria proferido aquele sermão da montanha de uma vez só como se fosse um sermão que você ouve de um pastor em uma hora seriam várias fontes e Mateus teria feito uma coletânea aqui isso aqui é uma linha de pensamento deles esta continha presumivelmente apenas as três bem-aventuranças dos pobres, dos famintos, dos que choram oferecidas por Lucas e bem como elogio conclusivo aos odiados e multiplamente oprimidos as três bem-aventuranças referem-se ao próprio Jesus visto que se trata de uma triplamente variada consolação aos desclassificados da qual porém está ausente qualquer traço cristológico ou eclesiológico elas não tratam tanto de situações determinadas, mas no fim das contas de Deus que se volta para o ser humano sem nenhuma concessão humana preliminar ou seja, ele começa a cumprir a promessa de amparo e socorro para aqueles que se encontram em necessidade esses macarismos primitivos são portanto proclamação do reinado de Deus e como tais promessa da salvação escatológica que já se inicia mal se pode responder a pergunta que se Jesus formulou as bem-aventuranças na segunda ou na terceira pessoa deve-se antes indagar-se Lucas em acomodação a sua quarta bem-aventurança passou as fundamentações do macarismo os primitivos para a segunda pessoa ou se Mateus ao contrário mudou-as em ditos sapenciais na terceira pessoa em todo caso merece consideração a forma mista especial em Lucas as frases luminais antecedentes encontram-se sempre indicativamente na terceira pessoa felizes os famintos a passo que as frases conclusivas que dão as razões estão na segunda pessoa porque sereis saciados portanto dificilmente se trata de uma acomodação a quarta bem-aventurança pelo contrário Lucas mesmo de igual maneira Mateus deverá ter encontrado as bem-aventuranças como declarações indicativas e com certeza ajustaram apenas as argumentações a fim de atualizar os macarismos para os leitores eu vou parar o vídeo aqui você pode ou melhor vou passar aqui vou passar aqui para vocês aqui mostrar e você pode parar o vídeo para ler o restante da explicação você percebe que ele vai trabalhar com a fonte que ele é a fonte que aproximadamente 330 páginas meus nobres é alto nível cara essa série aqui fantástica é teologia avançada né pessoal não é para novo convertido ah eu sou novo convertido vou entender alguma coisa cara muitos novos convertidos nem sequer leram o novo testamento todo né a maioria ainda não leu então vai ficar complicado para você que é novo convertido que é estudante vai comprando os livros da CPAD primeiro vai lendo obras mais conservadoras teologia para iniciantes vai lá assistir na minha playlist 86 vídeo-aulas teologia para iniciantes primeiro assiste depois uns vídeos sobre teologia paulina teologia pentecostal vai estudar um pouquinho aí depois você pode até comprar essa obra aqui depois você parte para essa obra aqui porque essa obra aqui é uma teologia avançada para quem já leu bastante coisa primeiro entendeu e estou sendo sincero contigo cara você que está começando agora não significa que você não possa comprar ou não possa alcançar o nível de um estudante deologia mais avançado pode depende de você certo só depende de você estudar levar a sério está vendo outra coisa aí é só você parar o vídeo você que já é um estudante avançado para ter noção de que essa obra aqui Franz Heilengard é o autor é entre o céu e a terra comentário o sermão da montanha da Paulinas aproximadamente 380 páginas então diz para mim está no meu radar pastor está no meu radar sim eu tenho já li tudo show de bola diz aí para mim chegou para mim recentemente ainda não comecei a leitura mas diz para mim se está no seu radar se você vai começar a colecionar esta obra séria e maior dê o seu like torne-se nosso apoiador Deus te abençoe rica e abonantemente até a próxima